Saudações a todos! Continuando nosso curso, nosso mini curso sobre cálculo vetorial em espaço pridiano de três dimensões, partimos. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso falando sobre a operação de produto escalar entre dois vetores. Vamos analisar, vamos definir o produto escalar entre dois vetores. Então, nós consideramos o vetor A como I versor A sub índice X mais J versor A sub índice Y mais K versor A sub índice Z. E o vetor B definido como I versor B sub índice X mais J versor B sub índice Y mais K versor B sub índice Z. Recordando que nós temos o vetor A escrito como uma superposição linear dos versores de base, cujos coeficientes são exatamente as projeções do vetor A em cada direção, em cada coordenada, em cada eixo X, Y e Z, respectivamente. Analogamente, do mesmo modo, o vetor B é escrito como uma superposição linear dos versores de base I, versor J versor e K versor, cujos coeficientes também aqui representam as projeções do vetor B sobre o eixo X, do vetor B sobre o eixo Y e do vetor B sobre o eixo Z. Muito bem, então agora vamos considerar o vetor A. Vamos considerar aqui o vetor B e o vetor A. Muito bem, com um ângulo, um determinado ângulo tetra entre os vetores A e B. Como que nós podemos definir o produto escalar entre A e B? O produto escalar é uma operação entre dois vetores, de modo que, indicado aqui por este símbolo, por este ponto bem destacado, os pontos cheios, por assim dizer, onde se lê produto escalar entre o vetor A e o vetor B, e isso é dado pelo módulo do vetor A, módulo do vetor B, cosseno do ângulo teta entre os vetores A e B. Muito bem, então rapidamente vamos analisar aqui o caso 1, no qual nós temos o vetor A, o vetor B e o ângulo teta entre o vetor A e o vetor B, considerando que o vetor A está na mesma direção do vetor B e ambos estão no mesmo sentido. Então, o ângulo teta é igual a zero grau e cosseno de zero grau na trigonometria do círculo é igual a 1. Então, o produto escalar entre A e B é rigorosamente igual a módulo de A, módulo de B, cosseno de zero grau e cosseno de zero grau é igual a 1, então nós temos esta expressão. Caso 2. Caso 2 está associado à situação em que nós temos o vetor A e o vetor B. Então, o ângulo teta é de 180 graus e o cosseno de 180 graus, de acordo com a trigonometria do círculo, é igual a menos 1, de modo que nós podemos escrever o produto escalar de A com o vetor B como o módulo de A, módulo de B multiplicado com o sinal de menos, menos devido ao cosseno de 180 graus ser igual a menos 1. O outro caso ocorre quando o caso 3 ocorre quando nós temos, por exemplo, aqui o vetor A e o vetor B e o ângulo entre os vetores é de 90 graus. Então, quando o teta é igual a 90 graus, o cosseno de 90 graus é igual a zero, de acordo com a trigonometria do círculo, e, portanto, o produto escalar do vetor A com o vetor B é necessariamente igual a zero. Então, estes são os casos. Esta é a definição geométrica do produto escalar entre dois vetores. E agora vamos aplicar esta definição de produto escalar entre dois vetores sobre os versores de base do sistema de coordenadas cartesiano. Então, apagando rapidamente, apagando as duas partes do quadro, nós temos aqui versores de base, direção do eixo X, direção do eixo Y, direção do eixo Z. Então, existe um ângulo de 90 graus entre o I e o J e o J, um ângulo de 90 graus entre o I e o K e o J e o J e o J e o J. De modo que nós podemos calcular o produto escalar entre o i-versor I e o i-versor I, o i-versor e o i-versor I. Isso é módulo de i-versor, módulo de i-versor escenos do ângulo entre eles. Como o ângulo entre i-versor e i-versor é zero grau, e o módulo de i-versor necessariamente é igual a 1, ou seja, nós já mostramos que o módulo de 1-versor é sempre, sempre, sempre igual a 1. Então, nós temos aqui como resultado o número 1. Similarmente, o J-versor produto escalar com J-versor é módulo de J-versor, módulo de J-versor, cosseno de zero grau, que também é igual a 1. K-versor produto escalar com K-versor, podemos escrever como cosseno de zero grau também, igual a 1, de modo que nós temos esses três primeiros resultados. Agora, vamos considerar o produto escalar entre I-versor e J-versor. O produto escalar entre I-versor e J-versor é módulo de I-versor, módulo de J-versor, cosseno do ângulo entre eles, que é de 90 graus. Entre I-versor e J-versor, o ângulo é de 90 graus. E isso é igual a zero, uma vez que cosseno de 90 graus é igual a zero. Se fizermos, se calcularmos o J-versor produto escalar I-versor, nesta ordem, módulo de J-versor, módulo de I-versor, cosseno de 90 graus também. O ângulo entre J-versor e I-versor é de 90 graus, então, igual a zero, nós temos estes dois resultados. Continuando, agora calculando I-versor produto escalar com K-versor, módulo de I-versor, módulo de K-versor, cosseno de 90 graus, isso é igual a zero. Similarmente, K-versor produto escalar com I-versor, módulo de K-versor, módulo de I-versor, cosseno de 90 graus, o ângulo entre eles é de 90 graus, então, igual a zero. Mais um conjunto de expressões. E J-versor produto escalar com K-versor, nós temos módulo de J-versor, módulo de K-versor, cosseno de 90 graus, o ângulo entre eles também é de 90 graus, então, igual a zero. K-versor produto escalar com J-versor, módulo de K-versor, módulo de J-versor, cosseno de 90 graus, igual a zero. Então, nós temos estes resultados e nós sabemos exatamente o produto escalar entre dois versores, quaisquer que sejam a combinação, o arranjo entre esses versores e inversor, J-versor e K-versor. Agora, vamos calcular, então, vamos tentar calcular agora o produto escalar entre o vetor A e o vetor B. Então, nós precisamos aqui considerar rapidamente o vetor A, vamos escrever a definição do vetor A no sistema de coordenadas cartesiana, profazendo o produto escalar com o vetor B. O vetor B, vamos usar outra colunação. Então, I-versor Bx, mais J-versor By, mais K-versor B subíndice Z. Agora, como fazer esse cálculo? Precisamos considerar, precisamos considerar aqui fazer o primeiro termo com o primeiro termo, o primeiro com o segundo termo, o primeiro com o terceiro termo, o segundo com o primeiro, o segundo com o segundo, o segundo com o terceiro, o terceiro com o primeiro, o terceiro com o segundo, o terceiro com o terceiro. Então, nós temos o primeiro com o primeiro, fazendo o produto escalar, multiplicando as componentes, mais o I-versor. Agora, fizemos esse, o primeiro com o primeiro, o primeiro com o segundo, então, I-versor produto escalar com J-versor, multiplicando as componentes. O primeiro termo com o terceiro termo, então, i-versor produto escalar com k-versor, mais uma vez multiplicando as componentes, mais o segundo termo, j-versor produto escalar com o primeiro termo, então, i-versor, então nós temos ay-bx, mais j-versor produto escalar com j-versor, o segundo termo com o segundo termo, então, ay-by, mais o segundo termo com o terceiro termo, então, j-versor k-versor ay-bz, mais o terceiro termo com o primeiro, então, k-versor produto escalar com i-versor a sub-índice z-bx, mais o terceiro termo com o segundo, mais o terceiro termo com o terceiro, de modo que nós temos az-bz. Continuando, apagando esta faixa do quadro, esta área, esta secção do quadro, vamos agora utilizar os resultados para nós calcularmos o produto escalar de a com b, então, o produto escalar de i-versor com i-versor é igual a 1, então, nós temos ax-bx, o produto escalar entre i-versor e j-versor é igual a 0, então, este termo é igual a 0, i-versor produto escalar com k-versor é igual a 0, então, este termo é igual a 0, j-versor produto escalar com i-versor é igual a 0, então, multiplica por 0 e gera o número 0, j-versor produto escalar com j-versor é igual a 1, então, nós temos ay-by-y, mais j-versor produto escalar com k-versor é igual a 0, k-versor produto escalar com i-versor é igual a 0, k-versor produto escalar com j-versor é igual a 0, e k-versor produto escalar com k-versor é igual a 1, restando az-bz, de modo que o produto escalar entre os vetores a e b pode ser reexpresso desta forma, esta é uma outra maneira de escrever o produto escalar. Muito bem, então, agora vamos tentar verificar se existe ou não, vamos tentar comprovar ou não, a existência da propriedade, a validade da propriedade de comutação para esta operação de produto escalar entre dois vetores, de modo que nós precisamos fazer o cálculo do produto escalar do vetor b com o vetor a. Então, vamos fazer i-versor bx mais j-versor by mais k-versor bz, fazendo o produto escalar com o vetor a. Então, i-versor ax, j-versor ay, k-versor az, fecha parênteses. Então, aqui, igual, vamos calcular. Então, nós temos um i-versor produtos escalar com i-versor bx, primeiro termo com o primeiro termo, bx a x mais, primeiro termo com o segundo termo, i-versor produtos escalar com j-versor bx a y, e o primeiro termo com o terceiro termo, i-versor produtos escalar com k-versor bx a z mais, mais, segundo termo com o primeiro termo, j-versor produtos escalar com i-versor bx a x mais, segundo termo com o segundo termo, j-versor produtos escalar, j-versor bx a y, mais, segundo termo com o terceiro termo, j-versor produtos escalar, k-versor bx a z mais, mais, terceiro termo com o primeiro termo, k-versor produtos escalar, i-versor, bx a x mais, terceiro termo com o segundo termo, k-versor produtos escalar j-versor, bz a y, anuais, terceiro termo com terceiro termo, K vençou produto escalar K vençou BZ, A subíndice Z. Mais uma vez, usufruindo das propriedades apresentadas no início dessa aula, o produto escalar entre A e B, necessariamente aqui, mais uma vez, esse produto escalar entre I vençou e I vençou vale 1, então o primeiro resultado é BX, AX, o segundo produto escalar entre I vençou e J vençou igual a 0, o produto escalar entre I vençou e K vençou igual a 0, o produto escalar entre J vençou e I vençou igual a 0, o produto escalar entre J vençou e J vençou igual a 1, restando então de BY a Y, mais o produto escalar entre J vençou e K vençou igual a 0, o produto escalar entre K vençou e I vençou igual a 0, o produto O produto escalar entre K vençoe J vençoe igual a zero e, por fim, o produto escalar entre K vençoe K vençoe igual a 1, de modo que podemos escrever esta expressão. Nós sabemos, apagando esta secção do quadro, nós sabemos que, com base no espaço vetorial dos reais, o espaço vetorial dos reais, nós sabemos que, no âmbito do espaço vetorial dos reais, BxAx é igual a AxBx, isso é denominado propriedade de comutatividade da operação de multiplicação no espaço vetorial dos reais. Nós temos BxAx é igual a AyBx, também usufruindo da propriedade de comutatividade para a operação de multiplicação no espaço vetorial dos reais, e BxAx é igual a AxBx. Considerando estas propriedades de comutação dos termos para a operação de multiplicação, nós podemos reescrever o produto escalar entre o vetor B e o vetor A, como AxBx mais AyBy mais AzBz, de modo que este produto escalar entre o vetor B e o vetor A pode ser reescrito sem qualquer pena de generalidade, sem qualquer margem para equívoco algébrico, como o produto escalar entre o vetor A e o vetor B, que é igual a AxBx mais AyBx mais AzBz. Então, isso é igual ao vetor A, produto escalar, vetor B. De modo que a operação de produto escalar, esta operação não é uma multiplicação usual, é exatamente um outro tipo de multiplicação, denominado produto escalar, e válido para o espaço vetorial, que é o prediano de três versões, e esta operação é do tipo comutativa, de modo que o resultado do produto escalar é invariante, sob alteração, sob mudança na ordem de aplicação do produto escalar. Então, se nós fizermos o produto escalar de A com B, isso é exatamente, precisamente, igual, coincide numericamente com o produto escalar entre o vetor B e o vetor A. Então, trata-se de uma operação de comutatividade para uma operação comutativa no âmbito do espaço vetorial euclidiano de três dimensões. Pois bem, vamos agora verificar um caso particular, bastante particular, no qual nós consideramos o vetor A como igual, exatamente igual ao vetor B. quando existe a coincidência entre o vetor A e o vetor B. Vamos analisar este caso. Assim, resumidamente, primeiramente, quando que dois vetores são iguais? O vetor A é igual ao vetor B, se a componente AX é igual à componente BX, a componente AY é igual à componente BY, e a componente AZ é igual à componente BZ. Então, dois vetores são iguais quando as suas componentes, as suas componentes nas respectivas direções, e vezes por J, através de cada resolução, rigorosamente iguais do ponto de vista numérico, coincidem numericamente. Muito bem, então, se nós considerarmos este caso, em que o vetor A é igual ao vetor B, então, nós podemos fazer o produto escalar entre o vetor A e o vetor B, e escrever o produto escalar entre A e o vetor A, uma vez que eles são iguais. Então, isto é igual a AX, AX mais AY, AY mais AZ. E nós verificamos em momentos anteriores, em encontros e aulas anteriores, nós verificamos que o módulo de um vetor A, no sistema de coordenadas cartesianas, é AX elevado a 2, mais AY elevado a 2, mais AZ elevado a 2, tudo isso dentro de uma raiz de índice 2, de uma raiz quadrada, todos esses termos elevados à expoente, todos eles somados, sim, elevados à expoente 1 sobre 2. Então, é notório que o módulo do vetor A é igual o produto escalar entre o vetor A e o vetor A, dentro aqui de um termo, assim, todo esse produto escalar entre A, entre o vetor A e o vetor A, elevado a expoente 1 sobre 2. Isso pode ser restrito como uma raiz de índice 2 do produto escalar de A, do vetor A com o vetor A. Então, de outro modo também, o módulo do vetor A, de outra maneira, elevado à expoente 2 é igual ao produto escalar entre o vetor A e o vetor A. É uma outra maneira de escrever. Agora, vamos analisar, verificar que, mais uma vez, aqui, se o vetor A, um outro caso, vamos analisar um outro caso, se o vetor A é igual ao vetor nulo, e nós já sabemos que o vetor nulo é igual a zero, I vençou, mais zero, J vençou, mais zero, K vençou. Então, o produto escalar entre o vetor nulo e o próprio vetor nulo é igual igual ao módulo do vetor nulo elevado à expoente 2, que é igual a zero elevado a 2, mais zero elevado a 2, mais zero elevado a 2, que é igual a zero. Então, o produto escalar entre o vetor nulo e o vetor nulo é igual ao número zero. Agora, não confundir, observe, nós não podemos confundir que zero vetor, zero vetor, mais uma vez, zero vetor, que é I vençou zero, mais J vençou zero, mais K vençou zero, pertence ao que? Ao espaço, ao espaço vetorial euclidiano, euclidiano de três dimensões, de três dimensões. Ao passo que, ao passo que, o número zero pertence ao espaço dos reais, e o espaço dos reais é o espaço vetorial dos reais. Nós podemos escrever espaço vetorial dos reais. O que é vetorial pelo fato de que obedece a um conjunto bem definido de oito propriedades de acordo com o que é estudado no âmbito da algebra linear. Muito bem. Vamos, agora, calcular, vamos definir o produto vetorial. O produto vetorial. definindo o produto vetorial rapidamente. Vamos definir a operação denominada produto vetorial. produto vetorial entre dois vetores. Muito bem, entre dois vetores. Então, nós temos dado o vetor A e um vetor B com o ângulo teta entre eles. Então, nós temos aqui o vetor A vetorial B, utilizando essa nomenclatura, e aqui o vetor B vetorial A. Observe, o vetor A vetorial B, resultado da operação de produto vetorial entre A e B, este vetor, ele é perpendicular ao vetor A. O produto vetorial entre A e B, analogamente, similarmente, do mesmo modo, é perpendicular ao vetor B. e também o produto vetorial entre B e A é perpendicular ao vetor A e o produto vetorial entre B e A é perpendicular ao vetor B. O que significa que o produto vetorial entre A e B é um vetor que é concomitantemente perpendicular ao vetor A e ao vetor B e, portanto, por consequência, por conseguinte, o vetor, o produto vetorial entre A e B deve ser perpendicular a um plano, a um plano, exatamente, uma superfície perfeitamente plana com torção igual a zero e com curvatura igual a zero, uma superfície perfeitamente plana de modo que esta superfície é gerada pelos dois vetores, a saber, o vetor A e o vetor B. O vetor A e o vetor B estão com ângulo teta entre eles, estão com ângulo teta entre si e o vetor A e o vetor B geram um plano no espaço e este plano é tal que o produto vetorial entre A e B deve ser perpendicular ao referido plano. Muito bem. Então, isso temos como consequência. E outro detalhe importante é de que outro detalhe importante é de que B vetorial A é igual a menos A vetorial B. Nós vamos fazer a prova, a demonstração desta expressão. Então, este vetor A vetorial B é um vetor que está nesta direção e neste sentido aqui indicado de baixo para cima. Ao passo do vetor B vetorial A está na mesma direção e em sentido contrário com o mesmo módulo. Então, como escrever isso do ponto de vista vetorial é impor aqui o sinal de menos para indicar que estão na mesma direção e em sentidos contrários apresentando o mesmo módulo. Muito bem. Como que em muitos livros esta questão do produto vetorial entre os vetores A e B é tratada? é tratado considerando uma espécie de convenção geométrica aplicada a este produto vetorial denominada regra da mão direita. Muitos livros fazem referência a este nome, a este título, regra da mão direita. De modo que se nós utilizarmos a mão direita nós iniciamos aqui o produto vetorial A vetorial B com a mão direita iniciando aqui com estes dedos associados ao vetor A e tentando fechar aqui de A para B no sentido do vetor A para o vetor B fechando os dedos fechando a mão e este dedo então está associado ao vetor ao resultado desta operação que é A vetorial B e este vetor então A vetorial B gera um vetor que está perpendicular à superfície gerada pelo vetor A e vetor B. Então se nós fizermos utilizando a regra da mão direita nós podemos fazer B vetorial A no sentido contrário B a partir de B para o A de B para o A B vetorial A e este dedo indicará o vetor B vetorial A no sentido na mesma direção no sentido contrário do vetor A vetorial B. Muito bem muitos livros fazem referência direta a essa bem simples maneira esse procedimento bastante simples de visualizar o produto vetorial e mais profundamente este produto este método da regra da mão direita assim denominado está íntima e diretamente relacionado com a evolução coaxial da rosca de um parafuso então se supusermos se considerarmos um parafuso com uma determinada rosca e a rosca ela obedece a uma determinada evolução uma espécie de caminho em torno da superfície lateral de um cilindro considera um cilindro então um parafuso é essencialmente uma estrutura cilíndrica com uma determinada linha ericoidal por assim dizer em torno dessa superfície tangenciando a superfície e gerando uma evolução de modo que se o parafuso observe se o parafuso é rotacionado na sua base em um sentido ele gera uma evolução axial em outras palavras uma evolução do eixo z por assim dizer considerando que o eixo z é paralelo e coincide com o eixo axial de um cilindro então à medida que nós variamos a base do parafuso geramos uma rotação de uma determinada variação de ângulo no âmbito da base do parafuso então nós teremos uma evolução um deslocamento por assim dizer no eixo axial no eixo z se considerarmos assim no eixo que é perpendicular à tampa por assim dizer do cilindro se nós considerarmos um cilindro regular então ele possui duas tampas por assim dizer e essas tampas são representam aí superfícies que são por sua vez perpendiculares o eixo axial é perpendicular às duas tampas nessas tampas da superfície cilíndrica e são portanto paralelos as paredes que compõem o cilindro elas são paralelas ao eixo axial que aqui para a eficiência de simplicidade consideramos que coincide exatamente com o eixo z então agora entendemos que existe a regra da mão direita e que existe efetivamente algo prévio em relação à ideia da regra da mão direita que está associada à evolução coaxial de um parafuso de rosca direita se o parafuso possui uma dinâmica tal que a rosca é do tipo direita então ele rotacionará num certo sentido no sentido horário por exemplo e a base do parafuso rotacionando no sentido horário gera uma evolução axial para frente se eventualmente o parafuso sofre uma rotação na sua base no sentido anti-horário então perdão se no sentido horário no sentido horário gera uma evolução axial no eixo z para frente se a evolução angular ocorre no sentido anti-horário então nós temos uma evolução axial para trás muito bem muito bem então continuando vamos considerar o vetor K inversor componente AX mais J inversor componente AY mais K inversor componente AZ o vetor B por sua vez é inversor componente BX mais J inversor componente BY mais K inversor componente BZ muito bem outro detalhe importante é de que como nós poderíamos antes de fazer o desenvolvimento utilizando as componentes do vetor ainda analisar a definição então vamos calcular aqui apresentar antes qual é a definição de módulo do módulo do produto vetorial então o módulo do produto vetorial é definido como o módulo do vetor A o módulo do vetor B e o módulo de seno de teta onde teta é o ângulo entre o vetor A e o vetor B então aqui nós estamos calculando o módulo e portanto o módulo sobre a função seno de teta e nós já sabemos com base na regra do mão direito ou mesmo em outras palavras com base na evolução coaxial no parafuso de rosto e direita nós sabemos como entender qual é se é A vetorial B então temos esta direção para a vetorial B se é B vetorial A ou A B vetorial A nós temos a direção na mesma direção no sentido oposto e então ainda cabe aqui analisar vamos analisar o caso vamos considerar o caso 1 então caso 1 aqui vamos considerar como dois vetores o vetor A e o vetor B na mesma direção e no mesmo sentido então se o ângulo teta é igual a 0 grau o seno de 0 grau é igual a 0 isso implica que o módulo do produto vetorial entre A e B é igual a 0 e se o módulo de um vetor é igual a 0 necessariamente este vetor deve ser um vetor deve ser necessariamente um vetor nulo e um vetor nulo é escrito como 0 i inversor mais 0 j inversor mais 0 k inversor no espaço e o coletivo de três dimensões vamos analisar o caso 2 o caso 2 é caso seja necessário eu farei novamente o desenho para mostrar o produto vetorial então o caso 2 o caso 2 trata do seguinte caso a seguinte situação é vetor A vetor B ambos na mesma direção e em sentidos contrários com o ângulo θ igual a 180 graus então se θ é igual a 180 graus implica que seno de 180 graus é igual a 0 então isso implica que o módulo do produto vetorial entre A e B é igual a 0 e se o módulo desse produto vetorial é igual a 0 indica que este produto vetorial é rigorosamente igual ao vetor nulo mais uma vez 0I versor 0J versor mais 0K versor vamos estudar o caso 3 o caso 3 quando nós temos aqui o vetor A caso particular 3 e o vetor B e existe um ângulo de 90 graus então se o ângulo é de 90 graus o seno de 90 graus é igual a 1 e portanto o módulo do produto vetorial entre A e B é módulo de A módulo de B uma vez que esse seno de 90 graus é igual a 1 módulo de 1 é igual a 1 e nós temos módulo de A módulo de B e então o produto vetorial entre A e B indica que o vetor A vetorial B está na direção perpendicular ao plano do quadro deste quadro de vidro cujo sentido é sair do quadro para dentro da sala no caso de B vetorial A usando regra da mão direita o vetor está na mesma direção perpendicular ao quadro de vidro por exemplo porém saindo do interior da sala para o exterior da sala do outro lado da parede então estes são os casos particulares e agora nós vamos nós vamos analisar os versores de base então vamos analisar os versores de base e muito bem fazendo uso entre os casos particulares vamos analisar detalhadamente apagando as duas seções do quadro as duas faixas do quadro vamos considerar agora aqui I versor J versor e K versor por enquanto permitam-me apagar a definição dos vetores então aqui nós temos um ângulo de 90 graus entre I versor e J versor entre J versor e K versor e entre I versor e K versor então vamos analisar aqui o produto vetorial o módulo do produto vetorial entre I versor e I versor certo então o módulo deste produto vetorial é o módulo do I versor o módulo do I versor e o seno de 0 grau sendo o módulo do seno de 0 grau uma vez que o seno de 0 grau é igual a 0 o resultado da expressão é igual a 0 e se o módulo desse vetor é igual a 0 então necessariamente necessariamente I versor produto vetorial com I versor deve ser igual a 0 vetor necessariamente igual a 0 vetor então nós já sabemos que 0 vetor é 0 I versor mais 0 J versor mais 0 K versor agora vamos analisar J versor produto vetorial com J versor módulo então nós temos módulo módulo do primeiro versor módulo segundo seno do ângulo entre eles no caso o ângulo é 0 grau seno de 0 grau é igual a 0 esse resultado é 0 necessariamente então nós podemos certamente afirmar que J versor produto vetorial com J versor é igual a 0 vetor e isso é igual a 0 I versor mais 0 J versor mais 0 K versor Ainda aqui K versor produto vetorial K versor módulo analogamente do mesmo módulo seno de 0 grau isso é igual a 0 mais uma vez necessariamente este produto vetorial deve ser igual a 0 no vetor é igual a 0 I versor mais 0 J versor mais 0 K versor muito bem encontramos estes primeiros três resultados agora vamos tentar analisar I versor produto vetorial com J versor o módulo então nós temos módulo de I versor módulo de J versor seno do ângulo entre eles no caso ângulo de 90 graus como seno de 90 graus é igual a 1 então nós temos como resultado módulo do I versor é igual a 1 módulo do J versor é igual a 1 seno de 90 graus é igual a 1 então o resultado é 1 e qual é o vetor utilizando a regra da mão direita ou mesmo a regra é a evolução coaxial de um parafuso de rosta direita o I versor produto vetorial com J versor deve ser igual utilizando a regra da mão direita I versor J versor o resultado é K versor muito bem continuando fazendo J versor produto escalar I versor produto vetorial perdão I versor então nós temos também seno de 90 graus e o resultado igual a 1 então como escrever agora J produto vetorial entre J versor e I versor utilizando a regra da mão direita o inverso então J produto vetorial I versor é igual a menos K versor mantendo fazendo uso da regra da mão direita agora vamos considerar aqui nós temos mais dois resultados vamos considerar o I versor produto vetorial com K versor o módulo então isso é módulo de I versor módulo de K versor seno de 90 graus o ângulo entre eles então isso é igual a 1 necessariamente e como resultado nós temos aqui fazendo usufruindo da regra de mão direita I versor K versor nós temos produto vetorial com K versor nós temos menos J versor fazendo aqui a operação inversa K versor produto vetorial com I versor calculando o módulo nós temos seno de 90 graus e isso é igual a 1 e nós podemos usufruir da regra da mão direita e encontrar como J versor então nós temos aqui outro conjunto de resultado mais uma vez vamos tentar encontrar espaço no quadro para fazer agora J versor produto vetorial com K versor então tentaremos fazer aqui J versor produto vetorial com K versor o módulo mais uma vez o ângulo entre eles é de 90 graus então seno de 90 graus isso é igual a 1 e usufruindo da regra de mão direita J versor K versor produto vetorial com K versor isso é igual a I versor operação inversa K versor produto vetorial com J versor módulo analogamente seno de 90 graus o ângulo entre esses versores é de 90 graus então o resultado é igual a 1 e então nós podemos escrever e usufruir da regra de mão direita e encontrar a nível de menos apagando todo o quadro vamos então imediatamente iniciar o cálculo de A do vetor A produto vetorial com vetor B ou em outra forma em outras palavras o produto vetorial entre os vetores A e B nesta ordem especificamente então se nós fizermos o produto vetorial entre o A e o B então vamos analisar aqui inversor vamos fazer I inversor AX mais J inversor AY mais K inversor AZ produto vetorial O produto vetorial é uma operação diferente obviamente da operação de produto escalar são operações encontradas com relação às quais se relaciona vetores de um espaço crudiano de três dimensões então aqui inversor BX mais J inversor BY mais K inversor BZ muito bem continuando então primeiro termo com primeiro primeiro com segundo primeiro com terceiro mantendo este padrão então aqui primeiro termo inversor produto vetorial com inversor AX BX mais inversor primeiro termo com segundo termo produto vetorial com J inversor AX BY mais primeiro termo com terceiro termo inversor produto vetorial com K inversor AX BZ mais mais segundo termo com primeiro termo então J inversor produto vetorial com I inversor AY BX mais segundo termo com segundo termo J inversor produto vetorial com J inversor AY BY mais segundo termo com terceiro termo J inversor produto vetorial com K inversor AY BZ mais mais terceiro termo com primeiro termo K inversor produto vetorial com I inversor A, Z, B, X, mais K, versor produto vetorial, com J, versor A, Z, B, Y, ou seja, primeiro terceiro termo com segundo termo, e por fim, K, versor produto vetorial, com K, versor A, Z, B, Z, terceiro termo com terceiro termo. Muito bem, mais uma vez, aqui, nós sabemos, para efeito didático de visualização, vamos desenhar o sistema de coordenadas cartesianas, os vetores de base, e escrever, então, agora, I, inversor, produto vetorial com I, inversor, igual a zero vetor, então, zero vetor multiplicado por A, X, B, X, também gera zero vetor, nós oportunamente estaremos fazendo esse tratamento algébrico para demonstrar tudo o que nós estamos falando, neste momento devemos considerar como verdade e oportunamente estaremos fazendo as demonstrações sobre as propriedades deste espaço vetorial euclidiano de três dimensões. Então, aqui nós temos zero vetor como resultado, e nós temos, agora, esse termo não contribui, zero vetor multiplicado por A, X, B, X, é zero vetor, zero vetor é o elemento neutro, o espaço vetor é o elemento de transmissões, portanto, não altera a soma vetorial. Agora, I, inversor, produto vetorial com J, inversor, I, inversor, produto vetorial com J, inversor, usufruindo a regra da mão direita, esse resultado é igual a K, inversor, então, nós temos K, inversor, A, X, B, Y, inversor, produto vetorial com K, inversor, igual a menos J, J, inversor, de acordo com a regra da mão direita, então, A, X, B, Z, mais J, inversor, produto vetorial com I, inversor, é igual a menos K, inversor, A, Y, B, X, J, inversor, produto vetorial com J, inversor, inversor, é igual a zero vetor, J, inversor, produto vetorial com K, inversor, fazendo uso da regra de mão direita, gera I, inversor, positivo, A, Y, B, Z, mais K, inversor, produto vetorial com I, inversor, gera J, inversor, A, Z, B, X, e por fim, K, inversor, por fim, não, aqui, penúltimo termo, K, inversor, produto vetorial com J, inversor, é igual a menos I, inversor, A, Z, B, Y, e K, inversor, produto vetorial com K, inversor, igual a zero vetor. Então, reorganizando, nós temos produto vetorial entre A e B, produto vetorial, esse X designa produto vetorial, esta operação, então, nós temos I inversor, I inversor, entre parênteses aqui, I inversor, A, Y, B, Z, menos A, Z, B, Y, A, Z, B, Y, se pusermos o I inversor em evidência, mais J inversor, abre e fecha parênteses, aqui o J inversor A, Z, B, X, A, Z, componente Z, componente Z, componente X, menos A, X, B, Z, A, X, B, Z, fecha parênteses, K inversor, abre parênteses, A, X, B, Y, menos A, Y, B, Z, X. Então, observem, aqui está o produto vetorial entre o vetor A e o vetor B, está expresso por este vetor, como nós estamos escrevendo e apresentando. O próximo passo é nós calcularmos o produto vetorial entre o vetor B e o vetor A. Então, deixemos este vetor aqui destacando na posição de estar e vamos, então, calcular. Então, nós precisamos apagar e calcular B vetorial A, B vetorial A, rapidamente. B vetorial A é igual a I inversor BX mais J inversor BY mais K inversor BZ. O produto vetorial, produto vetorial A. Produto vetorial com I inversor AX mais J inversor AY mais K inversor AZ. Então, calculando, nós temos o primeiro termo com o primeiro termo, esse produto vetorial entre o inversor I inversor BX AX. O primeiro termo com o segundo termo, então I vençou o produto vetorial com J vençou BX AY. O primeiro com o terceiro termo, então I vençou o produto vetorial com K vençou BX AZ mais. O segundo termo, J vençou o primeiro termo, então o produto vetorial com I vençou BY AX mais. O segundo termo com o segundo termo, então nós temos BY AY mais. O segundo termo com o terceiro termo, BY AZ mais. Mais o terceiro termo com o primeiro termo, então BZ AX mais. O terceiro termo com o segundo termo, BZ AY mais. Mais o terceiro termo com o terceiro termo, BZ AZ. Muito bem, continuando. Rapidamente, nós temos I vençou o produto vetorial com I vençou igual a zero vetor. I vençou o produto vetorial com J vençou, nós já sabemos que é igual a K vençou. Então, repete aqui BX AY. I vençou o produto vetorial com K vençou igual a menos J vençou, escreve BX AZ mais. J vençou o produto vetorial com J vençou igual a menos J vençou igual a zero vetor, não contribui com a soma vetorial. J vençou o produto vetorial com K vençou igual a I vençou, multiplicando BY AZ mais. K vençou o produto vetorial com I vençou, gera J vençou e multiplica-se BZ AX mais. K vençou o produto vetorial com J vençou, menos I vençou, multiplicando BZ AY. E por fim, K vençou o produto vetorial com K vençou igual a zero vetor. Então, se nós escrevermos A, B, vetor B, produto vetorial com A, é igual a I vençou, abre e fecha parênteses, BZ AX menos BZ AY mais J vençou, abre parênteses, BZ AX menos BX AZ mais K vençou, BX AY. menos BZ AX menos BY AX. Então, agora vamos comparar o resultado de B vetorial A com A vetorial B e verificar se existe a relação por nós encontrada no início da definição de produto vetorial, qual a relação geométrica. Vejamos, observem. Então, aqui nós temos, nós já sabemos que para o espaço vetorial dos reais, a operação de multiplicação no âmbito do espaço vetorial dos reais é uma operação do tipo comutativa, de modo que o resultado da operação de multiplicação é invariante sob troca da ordem dos elementos durante o processo de multiplicação. Então, A multiplicado com B é igual a B multiplicado por A, gerando um valor que, por sua vez, é invariante sob troca da ordem dos elementos. Então, nós podemos escrever o B vetorial A, B vetorial A, nós podemos escrever como menos I inversor e invertermos estes termos, certo? Quando, se pusermos o menos 1 em evidência, então nós podemos escrever tranquilamente, sem qualquer perda de generalidade ou sem qualquer receio de erro algébrico, BZAY menos BY AZ. Fecha parênteses. Menos, J vencedor do mesmo módulo, AY BZAY menos A, BXAY menos K vencedor do mesmo módulo, podemos escrever AY BXAY menos A, AX, BZAY menos K vencedor do mesmo módulo. E, então, invertendo, nós sabemos que no âmbito do espaço vetorial dos reais, existe o elemento X e existe o seu inverso para a operação de soma. O seu elemento inverso para a operação de soma é o menos X. Sabemos também, se nós somarmos o X com o seu elemento inverso correspondente, o menos X, o resultado é igual a zero, que, por sua vez, é o elemento neutro do espaço vetorial dos reais. Então, essas propriedades aqui citadas, muito rápida e resumidamente, elas garantem segurança para as nossas operações, de modo que nós podemos reescrever assim, B vetorial A igual a menos, abre conchete, abre chaves aqui, e escrever I vencedor AY BZ menos AZ BY mais J vencedor A Z BX menos AX BZ mais K vencedor, abre parênteses AX AX, como eu escrevi, corrigindo aqui, perdão pelo equívoco, quando nós passamos desse termo para este termo, então aqui BX AY, eu escrevi AY BX, como que eu fiz, direitinho, então eu peço, eu peço, por gentileza, eu peço gentilmente compreensão, para eu apagar tudo, acredito que cometi algum erro, então entre verificar os detalhes e refazer, eu prefiro refazer, perdoe-me, pelo erro, pelo equívoco, então, vamos tentar fazer sem equívocos algébricos aqui, agora, então nós podemos aqui, rapidamente, escrever, assim, já invertendo, BZ AY, escrever AY BZ, e invertendo o que está dentro do parênteses, muito rapidamente, então, menos I, versou, abre parênteses, inverter os dois termos, gerar o sinal de menos, pôr o sinal de menos em evidência, fora do parênteses, e, simultânea, e concomitantemente, trocar o BZ AY por AY BZ, então, escrever AY BZ, menos, AZ BY, EY, fecha parênteses, menos J, versou, aqui, escrever AX, inverter os termos, gerar o sinal de menos, fora do parênteses, em evidência, e inverter, concomitantemente, os termos, e estão multiplicando, de modo que nós podemos escrever, AZ BX, menos AX BZ, fecha parênteses, menos K, e escrever, então, AX BY, procedimento análogo e similar, que foi feito para os dois primeiros termos, menos AY, BX, fecha parênteses, então, agora sim, peço perdão pelo equívoco, nós estamos corrigindo, então, nós temos um sinal de menos, abre, chaves, pochete, não sei, e nós temos I, versou, AY, BZ, menos AZ BY, fecha parênteses, mais J, versou, AZ BX, menos AX BZ, fecha parênteses, mais K, versou, AX, BY, menos AY, BX, aí fecha chaves, então, este resultado é igual, se nós compararmos esta expressão, com esta expressão do produto vetorial entre A e B, nós temos rigorosamente aqui, menos A vetorial B, então, conseguimos mostrar que B vetorial A, é igual a menos A vetorial B, vamos apagar e escrever, aqui detalhadamente, muito bem, vamos escrever, a propriedade A vetorial B, é igual a menos B vetorial A, de acordo com a observação geométrica, com base na regra da mão direita, ou em outras palavras, com base na regra, na evolução coaxial, de um parafuso de rosto direito, então, se nós calcularmos ainda, aqui, isso indica, ele vai me registrar, que isto indica que a operação, a operação, a operação, a operação de produto vetorial, é do tipo, é do tipo, não computativa, ou seja, A vetorial B, não é igual a B vetorial A, A vetorial B, é igual a menos B vetorial A, então, esta operação é do tipo, não computativa, ao passo que, recordando, agora, no caso da operação, de produto escalar, a operação de produto escalar, é rigorosamente computativa, esta propriedade, A vetorial B, igual a menos B vetorial A, é do tipo, não computativa, e pode ser reescrita, em outras palavras, expressa, em outras palavras, como, uma operação, do tipo, anticomutativa, anticomutativa, em virtude do sinal de menos, pois os veitores, estão na mesma direção, e no mesmo sentido, e com outra propriedade importante, se aplicarmos o módulo, em ambos os lados da igualdade, então, nós temos, aplicando o módulo, em ambos os lados da igualdade, nós temos, como resultado, menos 1, lembre-se que, módulo de duas funções, é igual, módulo da multiplicação, de duas funções, é igual, módulo da primeira função, multiplicado pelo módulo da segunda função, então, isso é, módulo de B, vetorial A, e nós sabemos, que o módulo de menos 1, é rigorosamente igual a 1, positivo, e, portanto, por consequência, o módulo do A, vetorial B, é rigorosamente igual, ao módulo do B, vetorial A, portanto, esses vetores, estes vetores, estão na mesma direção, em sentidos contrários, e apresentam o mesmo módulo, certo, agora, para finalizar, vamos, rapidamente, escrever, resumidamente, o produto escalar, então, nós temos o produto vetorial, entre A e B, com estas propriedades, e, aqui está o produto vetorial, e o produto escalar, e, no caso do produto escalar, o produto escalar, ele é do tipo, comutativo, certo, ao passo que o produto vetorial, é do tipo, não comutativo, ou mesmo, em alguns livros, eu não vi um monte, comutativo, incluindo o sinal de menos, escalar menos 1, multiplicando, os vetores, é, outro detalhe, importante, é que, outro detalhe, uma observação, bastante relevante, é de que, o produto vetorial, o produto vetorial, é, o produto vetorial, ele é, de tal maneira, é definido de tal maneira, que A vetorial B, pertence, ao espaço, euclidiano, o espaço vetorial, euclidiano, euclidiano, de três dimensões, de três dimensões, o produto, o produto, ao passo que o produto, o produto, o escalar, por sua vez, o produto escalar, o produto escalar, do vetor A, com o vetor D, pertence, ao espaço, também vetorial, euclidiano, dois reais, dois reais, dois reais, então, nós temos aqui, o vetor A, o vetor A, pertence, ao espaço vetorial, euclidiano, de três dimensões, o vetor B, pertence, ao espaço vetorial, euclidiano, de três dimensões, e a operação, de produto vetorial, gera, como resultado, um vetor, que, por sua vez, também pertence, ao espaço vetorial, euclidiano, de três dimensões, que é espaço de origem, dos vetores A e B. Por outro lado, se analisarmos, o produto escalar, nós temos aqui, o vetor A, pertence, ao espaço vetorial, euclidiano, de três dimensões, o vetor B, pertence, ao espaço vetorial, euclidiano, de três dimensões, ao passo que, o produto escalar, gera, como resultado, um número, que pertence, ao conjunto dos reais, e, portanto, pertence, ao espaço vetorial, dos reais. Então, estaremos, oportunamente, mostrando, em outros capítulos, em outros cursos, e minicursos, oferecidos aqui, pelo Instituto Federal do Pará, estaremos, apresentando, os rudimentos, não é, apresentando, introdutoriamente, tópicos sobre álgebra linear, estaremos, então, comprovando, se o espaço dos reais, o espaço dos números reais, é ou não, um espaço vetorial, estaremos, estaremos, então, comprovando, e demonstrando, se sim ou se não, estaremos, constatando, a veracidade, dessa afirmação. Então, aproveito, agora, a oportunidade, do final, agora, após a aula, para finalizar a aula, eu gostaria de, fazer a seguinte observação, a seguinte consideração, e comentário, breve, de que, eu sou, atuo como professor, sou professor concursado, do Instituto Federal, do Pará, Campos de Santarém, concursado, para a cadeira de, de física, e colaboro, junto com meus colegas, de física, de matemática, de química, de estatística, e de engenharia, colaboro, certamente, com todos os colegas, de todas as áreas, do saber científico, aqui, todos os meus amigos, e colegas, e, nós temos, sim, uma relação, de cordialidade, e cooperação científica, permanente, e, embora, esteja, atuando, como professor, professor efetivo, professor concursado, deste Instituto, eu, sinto que, devo continuar, estudando, os tópicos, os assuntos, associados, a matemática, estatística, química, física, e, os assuntos, fundamentais, os assuntos, que, 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 baseiam, o nosso conhecimento, não é? Eu, eu, sinto, e, que, devo manter, esse ritmo, de continuar, estudando, pois, admito que posso cometer erros, posso cometer equívocos, tanto durante os tratamentos, abordagens, os tratamentos dos formalismos matemáticos, como bem como no momento de apresentar algum conceito, de fazer alguma declaração, algum comentário, alguma afirmativa, alguma assertiva, alguma observação, sobre algum tema, algum conceito, ou algum conceito mais específico, ou mais geral, sobre física, por exemplo, sobre química, sobre matemática, estatística, então, eu, reservo-me, por assim dizer, o direito de, quando cometeremos, sejam eles conceituais, ou, em termos de abordagem matemática, sinto-me na responsabilidade de reestudar, reestudar os temas, reestudar os assuntos, procurar professores, pesquisadores, mais experientes, inclusive aqueles que, outrora, me orientaram, e, então, procurar bons livros, para eu, elucidar dúvidas, elucidar dúvidas, e, resolver questões, quaisquer que sejam as dúvidas, que eu sinta, junto com meus colegas, então, estou aqui à disposição, para fazer qualquer errata, para fazer qualquer vídeo, então, em caráter de errata, de um eventual vídeo anterior, que contenha, eventualmente, alguma imprecisão, algum equívoco de fala, de conceito, ou de matemática. Eu estarei sempre disposto a procurar os bons e experientes pesquisadores deste país, em especial, meus ex-professores, meus ex-orientadores, as pessoas que, até hoje, me orientam, me supervisionam, e, certamente, repito, procurar bons livros, bons textos técnicos, científicos, para elucidar, e retirar, qualquer que seja, a dúvida, sempre que possível. Obviamente, a ciência, apresenta, até a presente data, uma série de dúvidas, ainda, sobre uma série de questões, associadas ao nosso universo observável, então, a ciência, não está, ainda, satisfeita, com o que sabe, sobre o universo observável, e suas interações, a história, a evolução temporal do universo, então, existem muitos detalhes que a própria ciência, ainda, está tentando, comprovar, corroborar, e consolidar, os conhecimentos, certamente, com um permanente, ininterrupto, incansável, trabalho de continuar, entendendo, cada vez mais, sobre, a natureza, do nosso universo observável, então, peço perdão, pelos equívocos, mas nós estaremos atentos, para fazer errada, caso seja necessária, e corrigir, aqui, durante o vídeo, se possível for, eu agradeço, a compreensão, agradeço, a compreensão, com as minhas limitações, em termos de conhecimento, e comprometo-me a continuar estudando, para melhorar o meu nível, técnico-científico, muito obrigado, agradeço a atenção, encontrarmos, em outras aulas, obrigado.